Olá gente, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para passar para vocês mais uma das nossas receitinhas que é rápida, fácil e deliciosa. E hoje eu vou passar para vocês um pavê de chocolate com mousse de limão que é uma verdadeira delícia. Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês essa delícia de hoje. Vem comigo! Bem gente, os nossos ingredientes de hoje são esses aqui, sendo que aqui tem três etapas que eu vou mostrar para vocês. Aqui é a primeira etapa, aqui a segunda etapa e aqui a finalização, tá certo? Vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho 600 ml de leite, uma caixa de leite condensado, três colheres bem cheias de leite em pó, duas colheres bem cheias, colheres de sopa, tá gente? Bem cheias de chocolate, é 70%, duas colheres bem cheias de amido de milho, uma colher de manteiga, esse aqui é para o nosso creme, uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite e o suco de três limões, três limões espremidos, três não gente, desculpa, cinco limões, que meus limões são pequenininhos, foram pequenos então eu precisei de cinco, mas se vocês aí, de vocês forem grandes, de repente, três ou quatro já é o suficiente, tá? Aqui eu tenho cinco limões espremidos, que aqui é do nosso mousse. E aqui é para molhar o biscoito, tem aqui meio copo de leite, uma colher de chocolate 70%, aqui nós temos raspas de limão e biscoito maisena, tá? Um pacote de biscoito maisena. Então, vamos agora que a gente vai preparar o nosso creme. Bem gente, agora vamos preparar o nosso mousse, tá? Aí depois a gente vai fazer o creme, vamos lá. O leite condensado foi o primeiro e agora o creme de leite. E o limão. E vamos barulhar. Pronto, já está pronto. Ó, vou mostrar para vocês aqui. Essa aula é não tá. Tá vendo? Consistência. Olha aqui a consistência, ó. Rapidinho, tá vendo? Consistência é essa aqui. E agora nós vamos para o nosso creme. Bem gente, agora vamos para o nosso creme. Vou colocar aqui o leite condensado. Ainda com o fogo desligado, né? É, com o fogo desligado. Vamos pegar aqui o chocolate e vou misturar, ó. Sem ligar o fogo, tá gente? Dissolver bastante, tá? Bem direitinho, porque às vezes fica... O chocolate fica com as pelotazinhas. Então, a gente mistura bem. O amido de milho. E vamos misturar também. Tudo sem ligar o fogo, tá gente? Se vocês quiserem dissolver o amido de milho no leite, vocês podem também, tá? Mas aqui eu faço assim. Eita, já vou fazendo sujeira ali. Agora eu vou ligar o fogo e vou colocar o leite. Vou te colocar o leite todinho. E aí vamos misturar. Vou colocar também a manteiga. Vou colocar a manteiga. E vamos mexer isso aqui. Vou mexer aqui, gente. Quando for a hora de colocar o leite em pó, eu volto aqui e mostro pra vocês. Bem, gente, aqui ó. Nosso creme já está pronto. Nesse momento, a gente vai colocar o leite, tá? Ó, e vai mexer sem parar. Se vocês quiserem colocar em vez do leite em pó e não tiver, pode colocar uma caixinha de creme de leite, tá, gente? Mas o meu eu gosto com leite em pó que fica delicioso. Fica super diferente. Ó, aqui agora a gente pode te ligar o fogo, tá? e pronto, ó. Pronto o nosso creme. Agora a gente vai pra montagem, tá? Do nosso pavê. Bem, gente, agora, ó, vamos colocar o chocolate no leite aqui. Dá uma mexida. isso aqui é só pra molhar um pouco o biscoito, tá, gente? Pra umedecer um pouco o biscoito. Pronto. Agora nós vamos colocar um pouco do nosso creme no fundo. Chegar perto aqui, ó. vamos molhar o biscoito e vamos colocar. e eu vou intercalando assim, gente, até acabar o biscoito e daqui a pouco eu volto aqui pra mostrar pra vocês colocando, finalizando com o mousse, tá? Bem, gente, aqui eu já coloquei o nosso creme aqui com os biscoitos. agora a gente vai colocar o mousse, tá? Ó. A gente vai vir agora com o nosso mousse de limão e vai distribuir todinho aqui o nosso creme. Ó. Coloca e espalha. Esse mousse aqui, gente, é delicioso. Esse pavê fica maravilhoso com esse mousse de limão. Façam aí que vocês vão amar. Pode bastar colocar tudo. Ó, gente, aqui colocou tudinho, né? Agora você pode vir aqui com a colher só pra dar um... pra ficar mais... e vai puxando assim, ó. Não precisa que ele fique lisinho, não. Vai puxando pra ele dar uma... ficar arrebitadozinho, ó. Só pra ficar bonitinho quando colocar o limão. Ó. Vai puxando assim que ele vai formando, ó. Tá vendo? Aí aqui agora vem com as raspas de limão, ó. Ó. Coloca a raspas de limão todinho. aqui, gente, tá vendo? Agora vai pra geladeira por uma hora, duas horas. depender da geladeira de vocês aí se gelar muito bem é uma hora. Se não, duas horas. E depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês se realmente essa maravilha ficou boa ou não. Tá certo? Vai pra geladeira. Bem, gente, aqui está o nosso pavê de chocolate com limão. Já ficou na geladeira. Ficou na geladeira por duas horas. Tá bem gelado. E agora experimentar pra ver se realmente está gostoso ou não. Só que eu não vou experimentar. Quem vai experimentar hoje é a minha experimentadora aqui de comidas deliciosas. Tá bom? E vai dizer pra vocês se está gostoso ou não. Vamos lá partir isso aqui. Vamos ver isso aqui como é que está. Hum, olha. É um pedaço ou um pedacinho? Caramba, já. Ah, ela falou que é um pedacinho, gente, porque sabe que vocês estão ouvindo. Vamos lá. Olha isso aqui, gente, olha isso aqui. Olha que delícia. Vou botar aqui pra vocês verem. olha, gente. Façam aí na casa de vocês. Vou dar aqui pra ela experimentar e vocês vão ficar ouvindo aí, ó. Hum, maravilhoso. aí, vocês estão ouvindo, né? Falou que maravilhoso, não está nem conseguindo respirar. Tá bom, Raíssa? Muito bom. Vamos outro pedacinho, quer outro pedacinho só pra comprovar se está bom mesmo? Hum, hum. Perfeito, galera, façam aí. Aí, vocês ouviram, né? Então, corta pra mim aqui. Então, vocês viram aí que está realmente delicioso e não tem como ficar ruim, porque é tudo de bom. Chocolate com esse mousse delicioso de limão, olha. aí, vocês devem estar se perguntando por que ela não experimentou. Não experimentei, gente. Eu estou numa dieta que eu não posso ficar me enchendo de doce, de gostosura assim. Então, às vezes, eu sofro um pouquinho, né? Mas, tudo pro bem estar. E assim, antes que eu me esqueça, pedindo pra vocês virem aqui no canal, dar o like de vocês, se inscreverem, acionarem o sininho, que quando essas maravilhas saírem, vocês vão ficar sabendo. E dão uma passadinha lá no meu Instagram pra me seguirem lá, tá certo? Porque lá, eu tô sempre postando assim, as receitinhas do dia a dia. Mas assim, nada de receita completa lá. Lá é só visual, só pra ver, botar água na boca de vocês e vocês correrem pra cá, pro YouTube, pra poder seguir o passo a passo da receita e fazerem aí na casa de vocês, tá certo? Então, por aqui, eu vou ficando, deixando aquele beijo gostoso no coração de cada um de vocês e com muita gratidão, pedindo a Deus que abençoe todos vocês, tá certo? Todos nós, né? Então, beijo no coração e até breve com mais uma receitinha deliciosa. Tô com água na boca, gente. Beijo! Fui! Fui!